Bom, agora tem aqui uma pergunta da Ana, que está aqui presente. Ela disse, se a elite globalista incentiva a formação de uma classe de desqualificados, substituindo o trabalho humano pelo trabalho dos robôs, desqualificados, doentes e vagabundos, isso não iria representar um tiro no pé na mesma economia que eles criaram? Sim, você precisa do consumidor. Por que você acha que eles, há anos, colocaram em circulação essa ideia do salário vitalício? Quando nós levantamos a pergunta, eles já levantaram com 30 ou 40 anos de antecedência? E já estão especulando arranjos que tem que fazer para remediar o negócio. Então, quando aparece no Brasil o Eduardo Suplicy falando do salário vitalício, você pensa que isso sai da cabeça dele? Da cabeça dele não tem nada, porque não pode sair nada. Alguém botou isso lá e ele comprou. Isso é a vida inteira dele. Então, você pega um político do terceiro mundo, a vida inteira dele é uma vírgula no discurso globalista. Se isso vai resolver ou não, eu não sei. Imagina a quantidade de cálculos que você precisaria fazer para você conceber, completar uma espécie de economia em circuito fechado. Você imagina, por exemplo, nós temos um comércio internacional. Existe a Organização Mundial do Comércio que não controla, mas regulamenta isso. E se ela controlasse efetivamente? Então, você teria uma economia planetária em circuito fechado. Exatamente como um ecossistema inteiro. Quer fazer a imagem? Isso aí teve um ecologista dos anos 80 ou 70, chamado Joel de Rosné. Ele fazia um modelo. Você quer ver o ecossistema inteiro? Você pega uma garrafa, enche de água, e daí você põe umas pedras no fundo, e umas plantinhas e um pouco d'água e deixa uma parte vazia. Então, você tem aí a litosfera, a hidrosfera, a biosfera e a atmosfera. Quando acabou, esse é o sistema ecológico inteiro. Digo sim, só que se for deixar, o negócio fica podre em uma semana e morre tudo. Então, nós podemos conceber o ecossistema como um todo, mas podemos administrá-lo? Administrá-lo, por isso supõe que ele seja um sistema fechado. Mesmo se você pegar uma firma enorme, ela não é um sistema fechado. Ele é administrado nas relações que ela tem com o mercado, com os concorrentes, com os fornecedores, com o governo, com os legisladores, com os políticos, com a propaganda. Quer dizer, é tudo um sistema e é aberto. Então, por isso eu não acredito em governo mundial, porque ele é um governo em circuitos fechados. Daí só resta comerciar com os extraterrestres. Então, está entendendo? Esse é um paradoxo do próprio poder. Quer dizer, quando aumenta muito o poder, ele se transforma em impotência. Isso ninguém pode controlar uma coisa dessa. Ademais, se você fizer a terrestralização absoluta do pensamento, você está supondo que a inteligência humana, tanto teórica como praticada, é um negócio totalmente automóvel. Ela funciona por si. Mas daí você entra no quê? No segundo princípio da termodinâmica. Você entrou na entropia. E agora faz o quê? Eu, pessoalmente, eu vejo o universo como um sistema determinado, com limites precisos, que é continuamente realimentado desde fora, por possibilidades que não estavam nele, mas que entram nele. E isso é interferência divina. Quer dizer, só o aumento infinito pode alimentar o finito. Não tem outro jeito. Mas o cara pode ter uma metafísica diferente e achar que pode funcionar como uma garrafinha cheia de pedra. Quando eles começaram a falar nos anos 70 de enfoque sistêmico e holismo, etc., para mim tudo isso é demência. Claro, holismo e enfoque sistêmico poderiam ser uma boa alternativa a um enfoque puramente analítico da ciência até então. Quer dizer, como alternativa, ela é boa. Mas tem muitas coisas que só funcionam como críticas ou alternativas a outra coisa. Não tem autonomia própria. Não podem elas ser princípios fundantes de nada. Como, por exemplo, a moda que surgiu desde o século XIX, de você ver o delinquente como uma... Ele personifica uma crítica e ele revela os defeitos da sociedade. Isso acontece. Você pode aceitar isso como regra geral. Agora, o bandido passa a ser a norma. Vai ser muito pior, né? Assim como... Você tentar fazer deceções, às vezes ínfimas, a regra geral. Se você pegar o caso, por exemplo, da intersexualidade. Bom, tem pessoas que nasceram mais ou menos com os órgãos dos dois sexos. Isso significa que todo mundo tem os dois. Um homem tem uma fantasia e ele um dia sonha que ele é mulher. Significa que ele é mesmo? Todo mundo tem dois sexos? Isso é claro que é uma confusão, é raciocínio primário. E se você pegar, por exemplo, toda a filosofia do Herbert Marcuse, está baseada neste erro, que é assim, é... É... Lá da un da filosofia. Eu sei que ele diz que é dialético. Eu falo, você não tem dialética nenhuma. Ele está com ideia de Jerico. Você tem que... Se você pensou uma alternativa, imediatamente você tem que pensar alternativa oposta. Isso é óbvio. Quer dizer, o que seria o mundo onde as prostitutas, os drogados, os marginais, fossem a classe dominante? O Brasil está quase virando isso. E funciona? É bom para alguém? Não é bom para ninguém. Então, é claro que você pode... É assim... Quando você está seguindo uma via, você tem que ter uma visão retroativa também. Assim como no carro você tem um espelho retrovisor. Então, o espelho retrovisor te mostra o contrário do que você está vendo na frente. Só que você pode dirigir um carro olhando só no espelho retrovisor? É o que o Herbert Marcuse propõe. Toda visão dominante existe uma visão inversa, que é minoritária. Necessariamente. Por quê? Porque ela não é perfeita. Nenhuma organização humana vai ser perfeita, então sempre vai ter uma alternativa minoritária. É igual você trocar. A maioria vira a minoria, a minoria vira a maioria. Fala, bom... Na melhor das hipóteses, você está fazendo buraco na água. Agora, é por isso o seguinte... A última coisa que eu desejo fazer na minha vida é encontrar soluções para os problemas da humanidade. Eu só falo sobre aquilo que eu estudei em particular. Todos os problemas que eu estudei são problemas particulares, determinados. Ninguém tem capacidade acima disso. Quando é que o cara vai entender? Nós não somos anjos. Nós não somos o seu melhor arcanjo, que chega lá e dá uma olhada de cima, vê tudo o que está acontecendo aqui. E chega lá para Deus, olha, lá embaixo tem esse problema que precisa resolver. Não é assim. Nós temos ideia de totalidade, mas é uma ideia que é obtida, como dizia o Mário Ferro dos Santos, por tímesis parabólica. Quer dizer, é um movimento, uma assíntota, que vai chegando em uma curva, mas não chega lá. Então, é uma espécie de uma idealização hiperbólica. Tudo o que nós entendemos por totalidade é isso. E, por outro lado, não pode ser que nós não temos a experiência da totalidade. Temos. Só que não é uma experiência cognitiva, é uma experiência existencial, quer dizer, nós estamos dentro da totalidade. Isso não quer dizer que nós a conheçamos como tal. Então, é isso. Logo no começo do curso, eu expliquei o negócio dos patamares. São coisas que um filósofo descobre que ninguém mais pode alegar a ignorância. Então, quando o Anaximandro descobriu o Aperon, falou, olha, descobriu de uma vez por todas. Nós vivemos dentro de uma bolha luminosa na qual nós conhecemos tudo, ou quase tudo, mas que está colocada dentro de uma infinidade de desconhecidos. Tudo o que nós conhecemos é assim. Você pode levar em conta esse desconhecido, você pode até tentar adivinhá-lo. E, na perspectiva judaico-cristã, você tem a revelação, onde a própria totalidade transcendente fura o limite e te revela alguma coisa, mas ela revela tudo. Deus poderia revelar tudo para você? Não. Porque você precisaria ter uma inteligência do tamanho da dele. Então, ele precisaria ser outro Deus. Ele pode fazer outro Deus? Não pode. Então, nós estamos, vamos dizer, condenados ao conhecimento parcial sobre o fundo de uma infinidade que nós pressentimos e adivinhamos, mas que não conhecemos efetivamente. mas não podemos alegar a ignorância. Por quê? Porque você tem esse dom da tímida e parabólica e você tem a revelação, que te mostra algo, onde a infinitude perfura o finito e te mostra algo. Então, isso é a condição. Ser um ser humano é isso. Agora, algum bicho tem noção da infinitude? Não tem. Para ele, o ambiente dele é tudo. É o universo. Se você coloca ele fora dali, ele morre. Não pode viver.